Confeiteiros, podem vir! E aí pessoal, bem-vindos à Guerra dos Cupcakes. Hoje a aposta será alta e vocês terão que jogar com a melhor fornada de cupcakes, por uma chance de participar de um dos eventos de jogos mais concorridos, a Série Mundial de Poker no Rio, em Las Vegas. O vencedor da batalha de hoje vai apresentar seus cupcakes para as pessoas mais influentes e ricas da alta sociedade. E como se exposição internacional não bastasse, o vencedor levará uma bolada de 10 mil dólares em dinheiro. Vai ser assim, a competição tem três rodadas. Após cada uma, um de vocês será eliminado. O primeiro teste é o de sabor. Sua missão é criar um cupcake inspirado nas cores do baralho. Vermelho e preto. Precisam usar pelo menos um ingrediente vermelho, como morango, cereja ou rabanete. E um ingrediente preto, como alcaçuz, semente de papoula ou azeitona. E combiná-los em um delicioso cupcake. Terão 45 minutos e a batalha vai começar... Agora! Eu vi rabanete e azeitona e nunca imaginei aquilo num cupcake. Não tinha fome. Certo, o que temos? Tem muita coisa estranha lá. As únicas coisas que fazem sentido são o morango e o balsâmico. É bom e simples. Gostei. Nossa estratégia na primeira fase era ir pra segunda. Não queria ser muito inovador e acabar me enforcando. A gente podia fazer meio que um prato de queijo. Fizemos um bolo chifon de laranja com compota de morango, glacê de fromage blanc, que é um queijo de cabra fresco, e uma redução de balsâmico por cima. Eu não quero me arriscar muito. Quero fazer um cupcake delicioso. Tenho que fazer a massa ou teremos problemas. Legal. É a série mundial de pôquer e é em Las Vegas. Devemos apostar alto e arrasar nesse cupcake. É Vegas, é pôquer. Tínhamos que arriscar e ir com tudo. Tem trufas. Vamos fazer alguma coisa com isso. Fizemos um bolo de chocolate amargo com óleo de trufa, coberto com trufas pretas fatiadas, cream cheese de brie e pimenta caiena. Para terminar, raspamos trufas pretas frescas. Eu não queria deixar de me arriscar e usar morango. Era para ganhar. Vamos lá. Depois da massa, eu vou pôr o feijão e as cerejas para bater. Morei em outro país e tem muita gente de fora nesses eventos. No Oriente Médio, eu tomava uma bebida com minha mãe. O nome era Quarrata Quares, que era de café, cereja e chocolate. Isso ia ficar uma delícia no cupcake. Pode cortar cerejas para mim? Fiz um de chocolate amargo com um grão de café e pedaços de cereja. A cobertura era ganache com creme de manteiga, chocolate e café, finalizado com uma cereja e um grão de café mergulhados no chocolate. Os juízes iam adorar. Tem que cortar os grãos de café. Tem que fazer direito. Tá bom, vou fazer agora. Eu vou picar os morangos. Eu vi os morangos primeiro e pensei, morango, balsâmico, morango, balsâmico, como se já tivesse feito algo com eles antes. Ah não, os cabinhos verdes estão aqui, que droga. Fiz um cupcake de baunilha recheado com uma redução balsâmica de morango, com cobertura de creme de mascarpone, finalizado com morango fresco e uma redução balsâmica. Ai meu Deus, ai meu Deus, não estraga só, anda logo. Vou amassar os grãos de café dentro do saco de confeiteiro. Acho que vai dar um sabor. Tá bom. Eu decidi fazer minha deliciosa massa de cupcake e de pudd e de chocolate. Queria colocar o máximo de café possível para dar aquele gosto forte de café. Espero que funcione. Grão de café em vez do café dentro. Algumas doses de café podem mudar a consistência do cupcake. Então eu coloquei os grãos de café na massa. Olha, põe as cerejas, o recheio tá bom. Tá, tá ótimo. Apostem pra ganhar, confeiteiros, 30 minutos. Meu Deus, tem que ir pro forno. Temos que ir logo. Vai pra forma. Prepara pra colocar os cupcakes. Precisa de mais trufa? Mais trufa? Tá, vou pôr no forno agora. Cupcake no forno. Sara, faz o mais rápido que puder. Tem que colocar na geladeira. Pedi pra Sara cuidar do morango e do vinagre balsâmico. Compota de morango deve ser cozida por horas, para apurar e estabilizar. E tínhamos menos de 45 minutos, porque tinha que esfriar e decorar. Era rezar pra dar certo. É, tá bom. Tá, eu vou provar. Ainda tá horrível. Quase quebrei meu dente. Acho que tá muito grande. Tinha que moer mais os grãos. Sabia que não podia servir aquilo aos jurados. Meu Deus, e agora? Não temos mais tempo. Vou jogar fora e fazer outro. Talvez não dê tempo. É, mas não posso servir algo que não tá bom. Os cupcakes dos outros estavam no forno, menos o nosso. Começar de novo foi um desastre. Não tinha como apresentar aquilo. Acho que vai dar. A próxima tem que ser perfeita. Então, refiz a massa. Não queria pedaços grandes de café. Tem que ir logo, porque eu tenho que fazer o ganache. Precisa ser perfeito, precisa ser mais moído. Tinha que ir pro forno o mais rápido possível. Coloquei os cupcakes. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. 15 minutos, pessoal. Quer saber? Eu acho que estão prontos. Vou tirar do forno. Tem certeza disso? Tenho, vou colocar no freezer. Não é melhor tirar da forma pra respirar? Sim, daqui a pouco. Eu não quero que estrague. Pronto, Amanda, já tá pronto. Tá bom. Vamos, Sarah, esfri isso aí. Beleza. Parece ótimo. Vou fazer o glacê agora. Ótimo. Depois fizemos o glacê de fromage blank. Ele é bem simples. É fromage blank, que é um queijo de cabra suave, um pouco de suco de limão e açúcar para equilibrar a acidez. Tá bom. Terminei a cobertura. Tá, a cereja tá bom. Vou olhar os cupcakes. Liana, eu vou tirar porque acho que já tá bom. Tá, vamos ver. Adorei. Ia ficar delicioso. Sabe aquelas batatas fritas de trufa que só colocam um pouco de óleo de trufas em cima delas? Eu acho que seria legal fazer com os cupcakes. Tá bom, também acho. Coloca na geladeira pra esfriarem rápido. Tá bom. Tem que fazer um montinho, como estou fazendo. Que sorte de conseguir isso. Um minuto. Anda, gente, anda. Preciso da geleia. A geleia tá dentro? Tá legal, vamos lá. Vamos terminar. Tá tudo perfeito. Pus o recheio de geleia de morango. Leve pouco. Precisa colocar uma colherada a mais em cima. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Acabou o tempo. Pronto! Ai, meu Deus. Isso foi muito estressante. Confeiteiros, sua missão era se empenhar e fazer um cupcake inspirado nas cores do baralho. Vamos ver como se saíram. Já conhecem Candace Florian? Vamos conhecer nossa convidada campeã da série mundial de pôquer, Annie Duck. Oi! Eu tô muito feliz de estar aqui e provar os seus cupcakes. Quando se pensa em pôquer, logo se pensa em Annie Duck. Eu tava empolgada. Oi, Tina. O que você fez? Assim como o pôquer e Vegas, queríamos arriscar e apostar. Então, fizemos um bolo de chocolate amargo com óleo de trufa e trufas negras raspadas. Banhado em óleo de trufa de cobertura e glacê de cream cheese de brie e pimenta cayena. Candace, o que achou? Bom, como todos sabem, Vegas é um ambiente luxuoso e pecaminoso. E você escolheu os ingredientes mais luxuosos e pecaminosos da mesa. Eu acho que trabalhou bem com a pimenta. Está forte, mas não muito. Acho que combinou com o queijo brie, que se destacou bastante na cobertura. Mas olha, o que me preocupa aqui é a textura do glacê. Está um pouco espumoso. Eu prefiro uma textura mais firme. Gostei muito da textura do seu cupcake. O chocolate funcionou muito bem. Mas não senti as trufas negras. Se está na lista e é parte do sabor, vai sem medo, tá? Se não tivesse dito, eu nunca saberia que tinha usado trufas. Noi, Sandy. Fala do seu cupcake. Fiz um bolo de chocolate amargo com uma textura de soufflé com grãs de café moídos e cereja em pedaços. Tem recheio de gelé e cobertura de ganache de creme de manteiga e café com cereja mergulhada em chocolate. E um grão de café por cima. Sandy, acho que não se empenhou muito no seu cupcake porque era o sabor mais fácil da lista, tá? Café e cereja. Mas o que achei estranho foi não sentir o café. É, não deu certo. Bom, pra mim, o sabor do café, das cerejas e do chocolate combinaram bastante. Ficou muito bom. Mas eu acho que você podia ter caprichado mais no café. Eu só achei um pedaço de grão de café. Devia ter usado muito mais. Eu não senti muito o gosto da cereja nele. Gosto de segurar minhas cartas, mas não quando cozinho. Obrigado, jurados. Obrigado, Sandy. Oi, Robin. Fala do seu cupcake. Decidimos começar com o bolo de baunilha recheado com morango fresco e balsâmico. Coberto com glacê de creme de mascarpone. Jogamos um pouco de redução balsâmica e por cima, pra finalizar, uma fatia de morango. Ela fez o mesmo que eu. E daí eu pensei... Oh, droga. Começamos com você, Candace. O que achou? Eu adorei a combinação de morango com balsâmico. E achei que seu recheio ficou bem saboroso. E o balsâmico ressaltou o sabor do morango e vice-versa. Mas eu não consegui sentir o sabor do mascarpone. Parecia mais um creminho de chantilly. Olha, eu gostei muito da escolha do balsâmico. Acho que deu certo e pude sentir os dois ingredientes. E gostei muito. Ótimo. Quando falam de uma cobertura de mascarpone e molhado com balsâmico, sempre espero algo mais salgado que isso. Dito isso, adorei a textura do seu cupcake. Muito obrigado, Robin. E Patrick, fala do seu cupcake. É, nós também escolhemos o vinagre balsâmico e o morango. Tomamos um caminho um pouco diferente. Fizemos um bolo chifon de laranja. O recheio é de compota de morango que fizemos. Por cima, glacê fromage blank e redução balsâmica no montinho. Patrick, que bom! Eu queria pegar o glacê de fromage blank com balsâmico e comer tudo isso com torrada. Tá uma delícia! O recheio de morango tá bem vivo. Ele tá lindo. Eu só me preocupei que o bolo chifon de laranja cobrisse os outros sabores, mas não. Ele serviu de cenário pra que os outros sabores se destacassem. Foi um ótimo trabalho. Obrigado. Oi, Patrick. Oi. Gostei da textura do bolo. E o queijo de cabra estava delicioso. O que eu não gostei mesmo aqui foi do morango. Estavam meio cruzes e doces demais. Quando se faz o processo desse jeito, os morangos tendem a soltar muita água e acaba virando tipo um melado, bem líquido. E no fim, seu cupcake fica bem molhado no meio. Eu posso te garantir isso. Obrigado, Patrick. Confeiteiros, os jurados precisam de um tempo pra falar dos seus cupcakes. Nos vemos daqui a pouco. Eu fiquei nervosa. Não sabia quem iria pra casa. Podia ser eu ou qualquer um de nós. Confeiteiros, cada um escolheu dois ingredientes. Um preto e um vermelho pra criar o seu cupcake. Alguns apostaram alto nos cupcakes. Mas apenas um veio com a mão ruim. Eu lamento, Sérgio. Está fora da guerra dos cupcakes. Eu quero me matar agora porque eu joguei fora a primeira massa, porque achei muito crocante e... acho que não estava.